alegação final oral. A base legal é o artigo 364 do CTC, que fala que fim da instrução, terminada a instrução, o juiz deve dar a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao Ministério Público, quando o Ministério Público participa como fiscal da lei, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogado por mais 10 minutos a critério do juiz. Então, você já sabe que você tem que trabalhar com um prazo de 20 minutos para fazer a sua alegação final oral. Professor, e se tiver um litis consorte, se forem dois réus, por exemplo, ou um terceiro interessado que está atuando no processo, para tentar ajudar o réu? Aí, o artigo 364, parágrafo 1º, fala que havendo litis consorte ou um terceiro interessado, o prazo, aquele prazo de 20 minutos, ele vai se formar junto com o prazo da prorrogação, então passa de 20 para 30, tá? E esse prazo deve ser dividido entre os membros do grupo, se eles não convencionarem de modo diverso. Então, o prazo que era de 20 passou a ser de 30, e se são 2 réus, 15 minutos para cada um. É claro que os réus podem conversar e um optar de como um acordo com o outro, que ele vai falar durante 20 minutos e o outro durante 10, não há nenhum problema com relação a isso. Então, sobre prazo para fazer as suas alegações, você já sabe, não tem nenhuma dificuldade. Obrigado.